Em mais um ano, as escolas de samba e blocos de carnaval de Guarapari não foram para a avenida. Um misto de saudades entre aqueles que organizam o carnaval e aqueles que gostam de aproveitar a folia. Caminhando assim pela avenida, onde já foi palco de muitos carnavais, dois representantes de escolas de samba do município falam sobre como é estar pelo segundo ano seguido sem desfilar. Um misto de saudade grande, mas de compreensão, diante do momento de pandemia. A gente sente falta do carnaval, porque isso é um movimento de cultura, de folclore que faz parte da nossa história. A gente tem uma expectativa de que possa estar diminuindo aí com a avança da vacinação, as variantes que vêm com menos força e vai chegar um momento que eu acredito que isso vai parar. E aí a expectativa é que o ano que vem a gente possa então fazer o carnaval e eu espero que a gente não perca ritmo, porque o que toca uma escola é uma bateria. Se a bateria perde o ritmo, o negócio desanda. Pedro é líder da Escola Mocidade Alegre de Olaria, uma das mais antigas agremiações de Guarapari. É responsável por animar centenas de foliões na avenida Joaquim da Silva Lima. E esse ano não seria diferente, pois até enredo a escola já havia planejado. Já desenvolvi enredo, já pensamos em fantasia, você tem relação de material, mas não se comprou nada, não se fez dívida sem ter a certeza de que ia ter carnaval. Nelson é presidente da Guarapari Imperial, escola de samba jovem, que pisou pela primeira vez na avenida em 2020, um ano antes da pandemia. Com muitos planos para desenvolver a escola e conquistar o coração dos foliões, ficar sem desfilar é um banho de água fria. Tínhamos, já preparamos os protótipos, já tínhamos seis alas prontas durante o ano e infelizmente a pandemia mais uma vez tirou essa condição das escolas e blocos. Os foliões que adoram o tradicional carnaval de rua de Guarapari disseram que estão com saudades da folia, mas que no próximo ano a avenida vai ficar colorida de novo. Vai ter aquele carnaval. Enquanto não tem carnaval, o pessoal aproveita o período nas belas praias da cidade. E ao longo de sábado, o mar estava mesmo espetacular. Água cristalina que mais era um convite para aquele banho de mar. Estar em Guarapari já faz a diferença para a gente. Ah, é verdade, né? E todo mundo na torcida mesmo para que a pandemia fique só na história e que nos próximos anos aconteça o tradicional carnaval em todo o país.